Fala, galera! Aqui é a Dani Rocha, sejam lindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, deixa o seu like e ative o sininho de notificação pra ficar sempre por dentro das novidades. Quando você ativa o sininho, o vídeo sai aqui no canal e chega diretamente pra você. Como vocês sabem, esse é o nosso canal, porque aqui a escolha é de vocês. E hoje vamos de quê? De quê? De quê? A cara do crime 3. Cara, pra mim, a cara do crime tá sendo uma espécie de poesia. Porque cada que lança a cara do crime 1, 2, fica cada vez melhor. Eu tenho certeza que essa 3 vai superar, com certeza. Olha aí, gente, o que fizeram com o canal da Pineapple Store, meu? Sério, em pleno século 2022, tanta coisa pra preocupar. Vocês querem hackear o canal da Pineapple Store? É, não tem o que fazer da vida, né, cara? Não tem nem o que falar, meu. Graças a Deus o canal aí já vai voltar na ativa, né? O pessoal da Pineapple, aliás, já entrou em contato com o pessoal do YouTube e conseguiu. Porque, caraca, velho. Tá de sacanagem, né? Os caras trabalham pra caramba. Foi foda pra caramba chegar onde chegaram. Graças a Deus chegaram. Porque são merecedores de todo sucesso. Você vê um filho da mãe lá do outro 15 infernos, sabe lá dos aonde? Vem pra hackear o canal, cara? Vocês estão de sacanagem, né, minha irmã? Tá de sacanagem com a minha cara. Não é possível. Que preguiça que eu tenho de gente invejosa, cara. Porque isso pra mim é inveja. Porque você vê o trabalho do outro e querer tomar um trabalho, desmerecer o trabalho de alguma forma, pelo amor de Deus, né, meu amor? Pra que tem inveja, cara? Faz o seu. Ai, 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 viu? Que preguiça. Bora lá, né? Graças a Deus o canal já tá inativa. Os que hackearam estão, ó. Então, bora lá. De répte, a cara do crime 3. Brinde à liberdade. Pose do rodo, belezinho. Filipe, répte e... Orochi. Caramba, o Orochi. Amo, amo, amo. Meu Deus, como eu amo a voz desse homem. A voz do répte eu nem preciso falar, né, cara? Porque vocês já sabem. Bielzinho canta pra caramba. E pose... Pequepim, né? Gente, tô louca por répte, é sério. Eu sei que lançou há cinco dias já, mas... Bora lá, nunca é tarde, né? Então vem, répte comigo. A cara do crime 3. De antemão eu vou seguir tranquilo Que me mantenha fé em Jesus Cristo Inabalável eu tô seguindo invicto Difícil pra eles ver um favelado rico Eu vou passar com a minha BM na cara da inveja Aperta brabo e taca fuga E nada me estressa Nós é o trem, vários querem ser também Mas trem bala original tem que vir de onde nós vem Vários amigos que eu perdi pra vida louca Se derramar tu vai morrer com a sua roupa E a liberdade dos amigos vai cantar Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará Ombre de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial Fé em Deus, nada me abala Melhor sair da frente do trem bala Fazendo dinheiro com as palavras Bandido magnata Ela joga na cara porque a tropa está em alta Ela sope é os faixa Só pitibo de raça É a melhor gestão Complexo Dominando os altos igual Falcão Fazendo a ronda pros cria Na atividade dobrada Mil e duzentas no porte do homem Se tentar contra nós tu se fode E o jacaré sempre comigo destaca no pano Um pântano no guarda-roupa de todos meus manos Fazer dinheiro já tá fácil, nós segue lucrando Metade de vida concluindo e Deus abençoando Nem tudo é dinheiro Quero ver minha família feliz Lealdade aos parceiro Não esqueço da minha raiz Ombre de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Queimando um no meio fio Desse perfume eu vendo o quilo Em Deus eu confio Playboy é meu filho Conta mais azul que o céu do rio A cara do chefe do crime perfeito Fala o que quiser, nós é exemplo mesmo Tô aquele jeito X6 nervoso De fleque no rosto Atar do meu dinheiro O sonho dos cria É ser o mágico da família Prosperidade atrai a melhoria Ima de piranha todo dia Todo dia Favela no fio Tô no carro bicho Grana mais limpa Que a do ministro Silvagem extinto A vitória de quem corre risco Da nada Chuva molhado Tu sabe E como me recita Dentro da BMW Comendido a melhor vida Busquei nada com gelo De coco De longe tu vê Brilhar Temos aqui o melhor produto Ando com meio milhão No pulso Tato que dizer que nós não pode Nós tem 20 mil no camarote Pará de luxo No nosso porte Tropa da mestre Se a firma é forte Nós é NK Sabe que o trem caro tá na pista Vai virar do chique Tá na mídia Ouro pra família E para os cria Melhoria Tô se ela em queda Não deixo pra depois Valencia Haderca No meus pés Espiano Lance Igual o senhor Tipo Neymar Coleção De rolet Ombro de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial Ombro de a liberdade De todos os irmãos E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial E a nossa transparência Incomoda o montão E que Jesus nos guarde Nesse louco mundial O que falar gente O que falar Não tem nada pra falar Cara Eu Sério Eu fico daquele jeito Caraca Amo 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 Oroshi Pose Mandou muito bem Bios Também Cara Não tem nada O que falar Só desejar sucesso Cara Amei 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 E realmente Que Deus proteja muito Porque cara A inveja É Muito Sabe gente O que eu sempre costumo Falar pra vocês Só quem chegou Sabe o que passou Pra chegar até lá Então cara Fácil Não é Porque se fosse fácil Se não tivesse nenhuma pedra no caminho Se não tivesse ninguém pra atrapalhar Todo mundo tava lá Se eles chegaram Não é porque eles mereceram É porque eles tem potencial pra caramba Então Todo mundo tem que aceitar Cara, é isso aí Incomoda muita gente, incomoda a gente pra caramba Tudo aquilo que faz sucesso Incomoda Alguém, infelizmente Porque sempre tem os invejosos de plantão Pra ficar aí só tirando onda com a cara Só falando que não deve Só puxando pra baixo Puxando pro mau caminho Mas é o que eu sempre digo, né gente Se é bom É porque incomoda E honestamente, né meus amores Quem paga a conta São vocês mesmos Não é a pessoa que tá falando mal Não é o amiguinho que tá falando mal Então, cara Foda-se E é isso aí Meus bebês Amei a música Muito obrigada Que pediu pra gente reagir Espero que vocês tenham gostado É claro que vocês gostaram Tenho certeza E é isso aí, gente Quem quiser conhecer a Dani Aqui fora do YouTube Já sabe Tá aí embaixo Na descrição As minhas redes sociais É só Arrastar pra cima Tem meu outro canal Pessoal também, tá galera? Bagagem pronta Tudo junto Quem ainda não é inscrito Já se inscreva Dá uma moral lá E é isso aí Meus bebês Um beijo E fiquem com Deus E fiquem com Deus